Olá, hoje domingo aqui no canal Nova Era, vamos falar sobre um cristal que eu gosto muito, que é verde. Na verdade, tudo que se refere a cor verde vem da natureza, vem da tranquilidade, vem do equilíbrio e esta pedra, este cristal amazonita é verde, cor do arcanjo Rafael, arcanjo Rafael ele trabalha com a saúde, por isso eu gosto tanto, tudo que envolve saúde. Ontem fizemos uma limpeza energética aqui no canal da cura celestial, espero que estejam todos bem e caso precisem, voltem e façam novamente esta limpeza. E claro, a gente utiliza a energia dos cristais também, você pode aproveitar e utilizar a energia de um cristal verde, se tiver em casa também, que ele traz essa tranquilidade, essa amonia, eu vou mostrar aqui para vocês, esta aqui é uma amazonita, olha que lindo esse cristal. Vou baixar aqui. Aqui tem algumas amazonitas, olha, em várias tonalidades, tem mais forte, mais clara, a amazonita, ela tem esse nome em homenagem ao rio Amazonas, né? Foi encontrado, segundo a lenda, foi encontrado por índios do rio Amazonas. É um cristal que ele é calmante, ele traz paz, ele equilibra a mente, o sistema nervoso, todo o sistema nervoso, né? E ele é muito bom para criatividade, para quem trabalha com criatividade, imaginação, né? É um cristal que o pessoal também diz que ela é uma pedra da sorte, né? Que é tipo um amuleto que você pode usar, que ela traz essa sorte também. Então, é um cristal de muita tranquilidade, de harmonia, como eu já falei, um dos meus preferidos são tudo que é verde, os cristais verdes, né? E a amazonita é um deles, né? Então, aqui eu deixei ela num decágeno duplo, ó, onde você pode, com um papel, colocar sua intenção também, o que quer trabalhar, escrever a lápis, ó, e deixar dentro do decágeno, por exemplo, se é saúde, se é paz, equilíbrio, deixar aqui o propósito em cima do decágeno e deixar trabalhando essa energia para vocês. Também pode ser utilizada, né? Como um pingente, pode-se fazer também uma água, né? Para se tomar, se faz essências, né? Com ela, tu coloca dentro da água, uma água fica fluidificada, fica com a energia do cristal. Você deixa dentro da água, primeiro ela tem que estar energizada, né? Ela tem que estar lavada, bem lavada, tem que se deixar no sol, na água corrente, e depois de ficar pelo menos uma hora no sol, você pode botar dentro de um copo d'água, colocar ela, deixar oito horas ela dentro daquele copo d'água, e depois ela pode ser tomada para trabalhar essas energias, essas propriedades dela, em forma de um, como se fosse um floral, como se fosse uma água energizada, né? É a maneira de se tomar. Então, você toma uma colherinha, umas três vezes ao dia, isto por uma semana para trabalhar, no máximo uma semana para trabalhar a energia, a não ser que você pendule, né? Com um pêndulo e pergunte se tem que deixar mais tempo, tem que tomar mais tempo esta água. Mas, se não, em torno de uma semana, já está feito o trabalho, no máximo dez dias, né? Então, seria isso que eu tenho para passar hoje para vocês. Caso queiram conhecer um pouquinho mais como trabalhar com decágo no duplo, né? E ativar, vocês dão uma olhadinha nos vídeos anteriores aqui, que eu falo sobre essas geometrias. Gratidão a todos! Arro!